Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal! Pra você que não seja mais bem-vindo ainda, seja bem-vindo, 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 bem-vindo. Hoje eu vim fazer resenha. Vocês sabem, né, que quando eu apareço com essa cara aqui é porque a gente tá indo lavar o cabelo, hidratar, né, finalizar. Eu estou testando esse creminho aqui, gente. Vou fazer uma resenha completíssima pra vocês, tá? E ver o resultado dele no meu cabelo que é cacheado. Tá lembrando que ele tá cabelo ondulado e liso. Vamos ver se vai dar certo. Então, gente, como a gente sempre faz aqui nesse canal, é falar o que que tá escrito aqui no creme, pra ver o que que ele serve, né? Esse daqui, gente, é o Dona Scala, como vocês podem ver, da Scala Expedia, que a gente já tá acostumado aqui a usar dele, né? Assim, ele tem uma forma por ser bom, bonito e barato. Que a gente gosta. Dois em um creme pra pentear e creme hidratante. Tem óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça, assim. Só óleo bom pro cabelo cacheado. E é para cabelo liso e ondulado, né? Ele é liberado, né? Como quase todos os cremes desse caso. Não sei se é quase todos ou se é todos. Eu acho que é todos, né? Liberadão. Sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato, sem silicone e óleo mineral. Então, ele é liberadão. Liberado para coache, pra quem gosta das técnicas de coache, tá bom? Ele é liberado pra isso. Pode ser usado de duas formas. Como creme de pentear e creme hidratante, né? Condicionante. Pra usar como creme hidratante, você pode estar utilizando ele com uma touca térmica, nominada, sabe? Por 15 minutos. Então, você pode hidratar normalmente, sem touca, e deixar só por 3 que vai, pelo que tá dizendo aqui, vai fazer uma grande diferença, né? Vamos ver a consistência e tudo mais. Bom, gente. O cheiro, ele tá fechado e tá com um cheiro tão gostoso que não tem nem como falar pra vocês de... O que que parece? Eu acho que parece essa balinha aqui. Aquela balinha rosinha, sabe? Que a gente comprava de 5 centavos. Gente, mas o cheiro é bom demais. E esse daqui veio cheio, tá vendo? Primeira vez que um creme meu desse, ela veio cheio desse jeito. Também não tá caindo. Mas eu acho que essa consistência deve ser um pouquinho dura, né, gente? Ó. Olha só. Ah, agora tá amolecendo. Deve ser porque tá dentro do pote, né, gente? Aí fica muito tempo na partilheira do supermercado e acaba ficando mais duro. Tá vendo? Demora bastante pra cair. Não vou dizer que é médio, mas depende também de como vai ficar no nosso cabelo no final. Vamos passar esse daqui logo no cabelo que eu peguei aqui. Pra gente não dispendiçar, né? Uma crise dessa não tem como dispendiçar, né, não, gente? E se só te falar o preço. O preço foi R$8,90, se eu não me engano. Aqui na minha cidade a escala tá em torno de R$8,90, R$9, gente. A consistência ainda tá assim, gente. Mas difícil, né, de cair. Já vou começar aqui, ó. Se eu criasse uma marca só minha de creme, eu ia colocar assim. Favor massagear, porque senão não vai dar resultado. Porque tem muita gente que esquece, né, de massagear. Mas é importante essa parte. Ainda mais quando você vai hidratar o cabelo. Percebemos que dá uma boa desmaiada. Outra coisa que eu percebi é que ele não tá fazendo tanta espuma, tá vendo? Agora, não sei se é porque meu cabelo já tá seco, né, gente? Ou se é porque ele é um pouquinho mais grosso do que aparenta ser. Porque geralmente esse creme que é mais fino, ele faz muita espuma. Mesmo que o cabelo esteja bem seco. E esse daqui não tá fazendo espuma, olha só. Faz pouca, tá vendo? Não faz muita espuma. Aqui em cima, ó, já começou a fazer um pouco mais de espuma. Mas é bem pouco, gente. Não é muito não. E já dá pra sentir que ele tá bem gostosinho no cabelo, sabe? Então eu acho que a finalização dele vai ficar boa. Pelo menos eu espero, né? Não tem uma palavra que descreva o que eu tô sentindo agora. Gente, olha pra isso. Não sei descrever isso. Tá muito gostosinho assim de passar, sabe? Nesse momento, meu cabelo se chama Juliana. E Juliana tá desmaiada. Gente, eu tô impressionada como ele está desmaiado. Massagear bastante aqui as pontinhas, porque nosso cabelo que é cacheado depende muito, né? De ter uma ponta bonita. Gente, já vai começando a nutrir, sabe? Tô impressionada, é real. Mas só, gente. Gostei. Já vi creme da escala nutri meu cabelo. Mas igual esse, as pontas vão ficando bem assim, bem macinha ali na hora que você tá massageando, sabe? Ele é para nutrição e brilho sem pesar os fios. Vou ali, gente, esperar, né? Um tempinho. Se eu vou ficar o dia todo, não sei. Porque eu sou 10 que fico o dia todo. Nem percebe que o tempo passou. Mas enfim, vou lá esperar. Já já eu volto. Gente, meu cabelo tá tão definido, mas tão definido. Que ele tá encolhido. Olha aqui o tanto que ele encolheu, tá vendo? Ele engoleu muito. Eu acho que ou é por causa dos óleos, né? Que ele tem óleo de girassol, abacate, coco, linhaça. Que são óleos que são, assim, essenciais para uma cacheada, né? Todo creme que é bom para nutrição, o cabelo fica, assim, bem definidinho. Porque nutre, assim, sabe? Poderosamente. E o cabelo fica, assim, ó. Bem poderoso também. O que que ele cumpriu? Tá definido. Como vocês podem ver, tá muito definido. Isso aqui é day after, gente. Isso aqui é day after. Dormir sem tolo de cetim, mas com a fronha, tá? Tá definido. Tá um pouquinho pesado, gente. Dá uma transferidinha para a mão, sabe? Mas nada assim que vai, ó, acabar com a sua vida. Porque o trem é bom. Brilhoso. Tá cheiroso. O cheiro fica tão gostoso no cabelo. Que vocês não têm noção. Nutrio bastante, como vocês sabem, né? Que minhas pontas ficam um pouquinho escuras. Que tá muito nutrida, né? Então, assim, eu amei. Com certeza é o meu novo preferido da Scala, tá, gente? Definiu tanto que chegou a encolher. Olha aqui. E vocês sabem, né? Que esse cabelo aqui bate lá no Japão. Olha aqui. Enorme. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação. Fica por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Tem muita resenha aqui da Scala, tá bem? Então, confere. Vou deixar tudo nos cards. Tudo aqui. Links aqui embaixo na legenda. Também vou deixar dois vídeos aqui no final desse vídeo. Então, confere. Mas é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.